Boa noite, quebrada! Que Deus é bom Mesmo no vale Ele sempre esteve comigo Me livrou dos perigos E da má intenção Peço que toda maldade Enviada a mim Bote em dobro ao remitente Fala de bondade E tu naquele que tiver tramado o meu fim É o caminho contra a felicidade Pois em oculto eu sei que tem Um altar, um estilo vulto vai e vem Sinistra, eu sei que esses putos querem mais Não vão envenenar E nem fazer parar meu coração Pois em oculto eu sei que tem Um altar, um estilo vulto vai e vem Sinistra, eu sei que esses putos querem mais Não vão envenenar E nem fazer parar meu coração Sou pecador, não vacilador Aonde quer que eu barro pra berreto Peço perdão ao meu criador Por meus pecados e meu dialeto Pois em oculto eu sei que tem Um altar, um estilo vulto vai e vem Sinistra, eu sei que esses putos querem mais Não vão envenenar E nem fazer parar meu coração Pois em oculto eu sei que tem Um altar, um estilo vulto vai e vem Sinistra, eu sei que esses putos querem mais Não vão envenenar E nem fazer parar meu coração Um avalanche a todas Um avalanche a todas Um avalanche família Desse jeito Esse vocês já conhecem Ele já tá bem com nós também Alô, mestre Alô, baixada Passando o nosso fogo Colocar vida louca Mas eu fui diferente O Lelê era médio É que o jogo mirou Todos têm o livre abrigo Hoje no pinto dos dois O pinto é que a Jesus tem Sou vitorioso Vou se tentar e me alvejar Sou um vaso valioso Hoje no pinto dos dois Que o pinto é que a Jesus tem Sou vitorioso Vou se tentar e me alvejar Minha luz a te chegar Sou um vaso valioso Você é um vaso valioso Mais uma do DJ Pedro Faz barulho pra Deus Vai dar certo Passando um vaso fogo A marmita era aqui Me ajuda seu moço Respondeu virando rosto Tem uma gruta lá e vem me falar Dói se eu ficar no troco Louca vira alô O velê é verde Se espelhava no cacheta A marmita não vai No ouvido Sou um vaso valioso Tire o bico dos dois, te cortar de ouro Tu pinga-te a Jesus Cristo Sou um vitorioso Se teitarem me alvejar, minha luz vai te enxergar Você salvou o vaso valioso Amém, amém, amém Faz barulho pra Deus, amém Rodinho, o bico dos dois, te cortar de ouro Tu pinga-te a Jesus Cristo Sou um vitorioso Vou se teitarem me alvejar, minha luz vai te enxergar Sou um vaso valioso Obrigado, hein, cara! Vocês são os vasos valiosos Faça um barulho aí, quem se merece também! Como eu queria que tivesse um dia De visitação no céu Eu certamente te visitaria Pra matar a saudade, a abraço fiel Tava lembrando os tempos de moleque Moentro o vidro, derretendo a cola e passando o cerol Favela sem asmato, com foto ou internet E por incrível que pareça era legal Lembrei talvez que a japeira do busão Era nosso locomoção de uma quebra da outra Quando hoje eu comprava a portadeira e pão Nós era o último irmão pra festa ou pra treta Os flashback que me remeteu até você Me trouxe um misto de tristeza e alegria É que te lembra, cara, não pude conhecer Alguém real que fosse a mesma sintonia Saudade! Vou gargalhar Vou gargalhar É eu Que o bati o selo Morreu trocando Juntava lote naquela missão Vou gargalhar É eu Minha margem é o mal Que o bati o selo Morreu trocando Juntava lote naquela missão Mais um Mais um Mas não Foi digno de dor Mais um Que o que me abraçou Sua bela chorou E hoje ela me me soou Como eu queria que tivesse um dia Eu certamente te visitaria Pra matar a saudade A abraço fiel Tava lembrando o tempo de moleque O rei do vidro Terretendo a cola e passando o serol Favela Sem asfato Com fonte Ou internet E por incrível O que parecia era legal Lembrei também Que a japeira No muçal Era nossa Colocou o sã De uma quebra Da outra Quando hoje eu comprava Portadeira Colipão Nós era o último Ombro A festa Ou pra treta E o flash Verde que me remeteu Até você Me trouxe um misto De tristeza e alegria É que de lá pra cá Não pude conhecer Alguém leal Que fosse a mesma sintonia Saudade Vou cargalhar Vou cargalhar Naquela missão Vou cargalhar O meu torpedo Em homenagem ao pão Que o partiu cedo Morreu trocando Junta uma noite Naquela missão Mais um Mas não Foi de quino de dó Mais um Que o crime Abraçou Sua fé Chorou E hoje Ela missou Desse jeito Pra fazer a festa Com nós Do Misturadinho Nossa turma Turma do Banote E quando ela chega no baile Na rua de casa ou na vista Eta bumbum otimista De longe já vê só te chila E deixa ficar no estailer Os vagabundo é quem pira Eta bumbum otimista Dizem que faz bem pra vista Que nego paralisa Ela é linda como ela é Remerge com os sentidos Faz da gente o que quer Só porque é bom Bom, 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 bom Bom, bom, bom Bom, 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 bom Bom, 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 bom Bom, bom, bom Vem comigo E quando ela chega no baile Na rua de casa ou na vista Eta bumbum otimista De longe já vê só te chila E deixa ficar no estailer Os vagabundo é quem pira Eta bumbum otimista Me dizem que faz bem pra vista E nego paralisa Ela é linda como ela é Remerge com os sentidos Faz da gente o que quer E nego paralisa Ela é linda como ela é Remerge com os sentidos Faz da gente o que quer Só porque é bom Bom, 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 bom Bom, bom, bom Bom, bom, bom E nego paralisa Ela é linda como ela é Remerge com os sentidos Faz da gente o que quer E nego paralisa Ela é linda como ela é Remerge com os sentidos Faz da gente o que quer Só porque é bom Bom, 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 bom Bom, bom, bom Tá bom, mais na mão Bom, bom, bom Cadê aquele clima? Bom, bom, bom 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 Bom, bom Bom, bom, bom Bom, bom, bom Bom, bom, bom Bom, bom, bom E quando ela chega no baile, na rua de casa ou na pista, reta um bom chimista Joelhos no chão, forte oração, e a face voltada ao solo Assim inicio mais um belo dia, pedindo que termine bem Time, proteção contra esse zoião, que não lutam mais que ali no colo Quanta hipocrisia, caixolas vazias, de olho no nosso vinteiro Mal te querem bem, bem te querem mal, nunca melhor que eles pode ter certeza Pra poder chamar de braço fiel, só um em um milhão que transmitir pureza É cada um por si, Deus por quem merecer, sua colheita fará a justa o que semeou De lá pra cá eu vi vários retroceder, pois ligaram com ódio a semente de rancor Se perdoar alguém, que seja do fundo do peito Se ajudar alguém, o mundo não precisa ver Pede perdão, não é pecado, somos imperfeitos Feio é cobiçar o que o outro vem a ter Mal te querem bem, bem te querem mal, nunca melhor que eles pode ter certeza Pra poder chamar de braço fiel, só um em um milhão que transmitir pureza Mal te querem bem, bem te querem mal, nunca melhor que eles pode ter certeza Pra poder chamar de braço fiel, só um em um milhão que transmitir pureza E quem sabe canta assim ó Joelho no chão, forte oração, minha face voltada ao solo Assim inicio mais um belo dia, pedindo que termine bem Time, proteção contra esses oião, que não lutam mais querendo o colo Quanto hipocrisia, caixolas vazias De olho no nosso vim tem mal, te querem bem, bem te querem mal, nunca melhor que eles pode ter certeza Pra poder chamar de braço fiel, só um em um milhão que transmitir pureza É cada um por si, deixa o que merecer, sua colheita para a juizão quiser De lá pra cá eu vi, vai no jeito que eu ceder Hoje garoco ou anjo, a semente de rock Se perdoar alguém que seja do fundo do peito Se ajudar alguém o mundo não precisa ver Perdi perdão não é pecado, só um em um perfeito Feio é cobiçar o que o outro vem a ter Mal te querem bem, louca melhor que eles pode ter certeza Pra poder chamar de braço fiel, só um em um milhão que transmitir pureza Mas te querem bem, bem te querem mal Pra poder chamar de braço fiel, só um em um milhão que transmitir pureza Liga da live Pra poder chamar de braço fiel, só um em um milhão que transmitir pureza Pra fazer essa aqui com nós É, meus parceiros, Aridade na voz E MC Magal, faz um barulho aí É o bote do Neymar É o bote do Neymar É o bote do Neymar A poder com o pé esquerdo e o direito também Graças a Deus, a pessoa quando acende Vou dobrar nos meus joelhos antes de ir pro banheiro Que o dia comece, venha a senhora e pedi amém Liguei meu xing-ling, estralou de mensagem Já pisou pra milhão, será chamando pai Eu não dormi sede, vocês que me ligaram tarde Com esse papo de onde cê tá, onde vai? Não vou mentir não, tava na depressão Lembra daquela loira do peitinho e do mundão Tremendo um avião, voou e me deixou na mão KKK calando você, irmão E não, cuzão É que ela é tipo aquela que deu bote no Neymar Gostosa pra carai Ai, pode pá Mas não corre perigo, não tem nada pra levar Se pra correr eu com medo, eu pede pra me ajudar É que ela é tipo aquela que deu bote no Neymar Gostosa pra carai Ai, pode pá Mas não corre perigo, não tem nada pra levar Se pra correr eu com medo, eu pede pra me ajudar Ia tomar o meu café, mas hoje eu vou deixar Tô com saudade de tudo que a gente viveu Pelo menos essa daí não tentou me fojar Bate o pá não voltar, mas pelo menos o pai do meu Eu ia tomar o meu café, mas hoje eu vou te chá Tô com saudade de tudo que a gente viveu Pelo menos essa daí não tentou me fojar Bate o pá não voltar, mas tá ligado o pai do meu Acontei com pés, me dei o direito também Oh, graças a Deus, hein? Já pensou acordar sem? Já pensou? Fui dobrado meus joelhos antes de ir pro banheiro Que o dia comece bem assim, eu repede amém Cliquei meu xing-ling, estralou de mensagem Zap, zap, a milhão, geral chamando o pai Eu não dormi, sei de vocês que me chamaram tarde Com esse papo de onde cê tá, aonde vai? Não vou mentir não, eu tava na depressão Lembrar daquela loira do peitinho e do mundão Lembrando um avião, oi me deixou na mão É que ela é tipo aquela, que deu bote no Neymar Gostosa pra carai, pode má Mas não corre perigo, não tem nada pra levar Se pra correr com medo, teu pente pra me agitar Ela é de maquela, teu bate não tem mar Gostosa pra caralho Mas não corre perigo, não tem nada pra levar Se pra correr com medo, teu pente pra me agitar Ia tomar o meu café, mas hoje eu vou deixar Tô com saudade do pouco que a gente viveu Pelo menos essa daí não tentou me mojar Bate pra não voltar, mas tá suado Quase que eu caio no seu jogo Juro que eu tava amarradão Falei até que eu te amo, mano Te tira só Eu tô fingindo que tá tudo bem, mas não tá Ligando pra ela e nem pra ela me retornar É que ela é tipo aquela que deu bote no Neymar Gostosa pra caralho Pode par É que ela é tipo aquela que deu bote no Neymar Gostosa pra caralho Pode par Mas vem correr perigo, não tem nada pra levar Se pra correr com medo, teu pente pra me ajudar É que ela é tipo aquela que deu bote no Neymar Gostosa pra caralho E faz os malos se apegar Doida pra dar golpe no raro e da GNK Doida pra dar golpe no magal no NK Tentei te ligar E quando me atender Eu quis me enganar E quando me atender eu quis me enganar Foge pra caralho e faz os malos se apegar Doida pra dar golpe no raro e da GNK Doida pra dar golpe no magal no NK Baixada satista muito barulho Eu quero ouvir a voz da Baixada satista Ele quer Certo Muito obrigado, meus parceiros Muito obrigado por que ele tá somando comigo Sempre fortalecendo o movimento do funk E com certeza aí Vocês vêm escrevendo uma linda história no nosso funk Valeu, meus irmãos Muito obrigado, em verdade McBabra Obrigado, Júlio César Muito obrigado, neguinho do cachê Muito obrigado por tudo que você plantou, parceiro Muito obrigado por tudo que você plantou, parceiro Muito obrigado por tudo que proporcionou Mais um barulho pra esses moleques aí De até mentalidade de homem velho pra caralho Visionários, morreu, mano Muito obrigado, meu irmão Essa foi Foi a pura Vai estar impreciso Que o tal do vício toma rock Ideias maciças Fez os favela lucrar Avante-se-sivo Rima nem meia Mega lá Por lhe fundar no juízo De quem sou coisa a ajudar Mas que o robô-cop é tipo Pega só toca Quem sabe as cordas reluz Fazendo luz as nossas lutas O cara é hipote Já eu quero longividade Viver na roupa Eu faço Cala do cilheiro Ai! Ô! Eu vou passar Ô! Um, bas, bas, bas Para o teu NS Estou indo a me buscar o chá O presente de quem vou Grasателей Tudo é só por usar Tô além do problema Difícil de resolver Me joga em silênfinden Fechando ela Esbrabeachar Seguro meu dilema, quer te passear, mas pra quê? Eu vou passar Espera na porta, porque na web eu vou te buscar Usa, usa Se para um demote, tô indo ali buscar o sal DJ, DJ W, porra Mas cara e preciso, que o sal do místico toma rock Ideias maciças, beijos, favela, lucrar Avante, incisivo, rimando em meia-meda Lá por lhe puder no juízo, de quem sou coisa a ajudar Mas de robô, copia, tipo, vai, só toca Quem sabe as cordas reluzam, só sendo juiz das nossas lutas Uns querem e botam, já eu quero, longe de vida Me ver na boa fase, cala do cigarro Usa Usa Um bra-bra-bra, espera na porta, porque na web eu vou te buscar Usa Eu vou passar Um bra-bra-bra, se para um demote, tô indo ali buscar o sal Por esse antigo de grego, um grasquinho e tudo é só por usar São enorme problema, difícil de resolver Me joga em silêncio, deixando a lápis pra beijar Se com meu dilema, quer te passear, mas pra quê? Eu vou passar Um bra-bra-bra, espera na porta, porque na web eu vou te buscar Eu vou passar Um bra-bra-bra, se para um demote, tô indo ali buscar o sal Um bra-bra-bra, se para um demote, tô indo ali buscar o sal Um bra-bra-bra, se para um demote, tô indo ali buscar o sal Um bra-bra-bra, se para um demote, tô indo ali buscar o sal Um bra-bra, se para um demote, tô indo ali buscar o sal Um bra-bra-bra, se para um demote, tô indo ali buscar o sal Um bra-bra, se para um demote, tô indo ali buscar o sal Risada, fumaça, cachaça e achuca jogando bumbum Quem passa fica sem graça ao ver os maloca causando mó zoom Faz barulho aí que tá gostando! Trabalhando forte pra poder contar mais forte ainda Pra bom quem vem quer ir me cair, bora, bora Chega botando composta nas gringas Deixa que eu sente verdade e sai fora Mas esse ano é moronha, várias dama de maconho Nojo só, bunda no canto Tá um salgão nasce beconha, do tipo piraia Que cê tá sem dó, ouvindo funk O jet engatado, tá mudado, arranjo roubo Tá fora o sol pra cada um, dentro dela no plano Comigo quatro louca, no comboio vai mais doze Ou seja, duas pra cada aliado Risada, fumaça, cachaça e achuca jogando bumbum Quem passa fica sem graça ao ver os maloca causando mó zoom Risada, fumaça, cachaça e achuca jogando bumbum Quem passa fica sem graça ao ver os maloca causando mó zoom É isso aí! A gente não foi pra gerir ainda Eterrizar nossos momentos juntos Muita coisa pra acontecer Paradis quero te ter Mas escuto que eu digo que a gente distante não tem nada a ver, não, não Sei que seu corpo tá perdendo a gente Festa mil se rolar De repente é pequeno E bora É que a gente esperou tanto essa hora Cheire com aquário e todas as broias Que a gente quiser Que a praça amar, beijar, ficar no ar Vem simbora comigo, eu quero ver se você quer Quer, 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 quer Coisa pra acontecer, para disso quero te ter Olha o escuto que eu digo que a gente é distante Não tem nada a ver, não, não Sei que seu corpo tá perdendo a gente Febre e a mil se rolando com esse peixe Eu me vendo, vamos embora É porque a gente esperou tanto essa hora Jericoacoara e todas as praias Que a gente quiser Que é pra chamar, beijar, ficar no mar Vem se embora comigo, eu quero ver se você quer Jericoacoara e todas as praias Que a gente quiser Que é pra chamar, beijar, ficar no mar Vem se embora comigo, eu quero saber se você quer Só quem quer Vem se embora comigo, eu quero saber se você quer Que é, 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 que é A gente não foi pra gerir ainda Muito obrigado, meu caro, de todos vocês Agora foi a pula Muito obrigado Eu lembro que você passou por mim Tão lindo, seu cheiro bom ficou aqui No ar Na mente eu pensei na gente Como tudo aconteceu Mil graus Demais em você A mergene Sorri na toa E a coisa foi ficando louca Só fumaça na tua boca E você sente a brisa Nesta noite especial com nós Família Maneda Te ver chegar É minha brisa Te ver dançar Me paralisa A toa Minha boca Na sua boca Tira a roupa e curta a vida Te ver chegar É minha brisa Te ver dançar Me paralisa Toa minha boca Na sua boca Tira a roupa e curta a vida São coisas do amor Nossa vez chegou O amor que sobe a serra num domingo E pra toda a dor Teu beijo curou Acordo uma segunda e tô sorrindo São coisas do amor Nossa vez chegou O amor que sobe a serra num domingo E pra toda a dor Seu beijo curou Eu lembro que você passou por mim Tão lindo Seu cheiro bom ficou aqui Lamente eu pensei na gente Como tudo aconteceu E o grau De mais de você A mergene Sorri na toa Da coisa De mais de você Que salva uma sanata Que você se deixa a brisa E aí, Tóris Me vê chegar É minha brisa Te ver dançar Me paralisa Tô na minha boca Nessa boca Tira a roupa e curta a vida Tô na minha boca Tira a roupa e curta a vida Tô na minha boca Tô na minha boca Tira a roupa e curta a vida São coisas do amor Nossa vez chegou Amor que sobe a serra num domingo E pra toda a dor Seu beijo curou Acordo uma segunda e tô sorrindo Tô na minha boca Nossa boca Tira a roupa e curta a vida Na toa minha boca Na sua boca Tira a roupa e curta a vida Na toa minha boca Na sua boca Tira a roupa e curta a vida Na toa minha boca Na sua boca Tira a roupa e curta a vida Faça um barulho pro Manema É nóis Desse jeito Tá bonito demais Festa no quintal de casa Não poderia faltar ele Nelo da baixada Com nóis Licença pra chegar Neguinho do casqueta Faça muito barulho aí Vamo que vamo A Patrícia e o Favelá A Patrícia se envolveu com o Favelado Que não é nem de perto Que o pai dela sonha Foi lá pra casa com o ventilador quebrado E o lençol todo furado de maconha Mas é ela que se sente bem No mundo na varela esquece Desfruta do pouco que tem O beck vai e vem E ela sobe e desce O beck vai e vem E ela sobe e desce No party punk onde tudo acontece Tem bem ou mais Desses episódios em comum Eu com meu time Só de jogador raro Ela com a parte do lado Encostou pra F1 Pra cá só a brisa E de homem não depende Não tá no interesse Tem uns papo interessantes De repente sacou a chave do ABM Perguntou no meu ouvido Ainda que vamo pra onde Só eu e tu Ela foi tocando a X1 Eu fui bolando mais um É mais chave no meu barraco Tá comprovado Isso já virou ditado Toda patricinha se amarrar no Favelado Tá comprovado Isso já virou ditado Toda patricinha se amarrar no Favelado Vem, 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 vem Mas é ela que se sente bem Na Florela esquece Desfruta do pouco que tem O beck vai, vem, vem, vem e ela sobe e desce O beck vai, vem, vem e ela sobe Mas ela que se sente bem, do mundo lá fora ela esquece Desfruta do pouco que tem, o beck vai e vem E ela sobe e desce, o beck vai e vem E ela sobe e desce Faça barulho aí! Máximo respeito Baixada Sanchi Um bar de funk onde tudo acontece Em meio mais um desses episódios em comum Meu clube, meu time, só de jogador raro É com as partidas do lado, encostou pra F1 Tanca sua brisa, de homem não depende Só no interesse, tem um papo interessante E repete, sacou a chave da BM Pegou todo meu ouvido aí, preto e malu, bate Só eu e tu, ela foi tocando a X1 Eu fui volando mais um, é macha pro meu barraco Tá provado, isso já virou ditado Patricinha se amarra o favelado Tá comprovado, isso já virou ditado Da Patricinha se amarra o favelado Mas ela que se sente bem, do mundo lá fora ela esquece Desfruta do pouco que tem, o bec vai e vem e ela sobe e desce O bec vai e vem e ela sobe e desce Mas ela que se sente bem, do mundo lá fora ela esquece Desfruta do pouco que tem, o bec vai e vem e ela sobe e desce O bec vai e vem e ela sobe e desce Que tal de casa, e ele dá presente Leda Baixada, família Máximo respeito Alô Baixada Santista, Neguinho do Cacheta Referência, resistência da nossa quebrada também Leda Baixada Quem gostou de verdade, faz barulho aí Obrigado por tudo, Neguinho do Cacheta Se não fosse você, muita coisa não estaria do jeito que tá hoje Satisfação Neguinho do Cacheta, faz barulho aí, família Nossos inimigos estão Afaticados de tanto seu coração, ajudada a alma Porém nós a progressão Vem de um trabalho alto Eu vim pra deixar legado e vou deixar É a Baixada do NK! Tirei da cabeça e joguei no asfalto Aqui é um calavoz, beijar com o coração Dizia uns gays, mas eu sonhava alto E o reflexo do espelho dizia Vai lá, vilão Acreditei naquele que vários zombavam Que só menores pesavam Geralmente é assim Logo os sonhos deles não realizaram Deixaram de sonhar pra dar pousada em mim Enfim Nossos inimigos estão Afaticados de tanto seu coração, porém nossa progressão Vem de um trabalho alto Eu vim pra deixar legado e vou deixar É a Baixada! Junto com NK! Faz barulho aí! Tirei da cabeça e joguei no asfalto Aqui roncava pós, beijia o coração Dizia uns gays, mas eu sonhava alto E o reflexo do espelho dizia Vai lá, vilão Acreditei naquele que vários zombavam Que só menores pesavam Geralmente é assim Logo os sonhos deles não realizaram Deixaram de sonhar Pra tão pousada em mim Enfim Nossos inimigos estão Afaticados de tanto Sou por a noz e nada O poder nosso é a progressão Vem de um trabalho alto Eu vim pra deixar legado e vou deixar É a Baixada Santista! Junto com ele cá! Desse jeito! E que você chegou tocando um foguetão Dá chaves e brindas Tá do comprimento geral Acendeu um do bom Na lata Bebeu é tipo Deus forte no black Não estrago no nada Cheira louquinho pra colar Mas pensei Essa é minha E ninguém estraga Colei Comecei a falar Parabéns pra você Coisa linda de ver Com vontade de te Com o viu da praça E marola e beber Enfim Deixar acontecer Parabéns pra você Coisa linda de ver Com vontade de te Com o viu da praça E marola e beber Enfim Deixar acontecer Deixou o foguete de lado No esporte lá No golpão ela entrou Foi fogo e mais um baseado Demorou muitas ideias Constou Parabéns pra você Coisa linda de ver Tô com vontade de te Com o viu da praça E marola e beber Enfim Deixar acontecer Parabéns pra você Coisa linda de ver Tô com vontade de te Com o viu da praça E marola e beber Enfim Deixar acontecer E que você chegou Tocando um foguetão Tão chaves e vinda Tato Comprimento geral Acendeu um do bom Na lata Bebeu é de por Deus Torte no branco Trago no nada Cheira louquinho pra colar Mas pensei Essa é minha E ninguém estraga Colei Comecei a falar Parabéns pra você Coisa linda de ver Tô com vontade de te Com o viu da praça E marola e beber Enfim Deixar acontecer Parabéns pra você Coisa linda de ver Tô com vontade de te Com o viu da praça E marola e beber Deixar acontecer Deixou o foguete de lado Deixou o foguete de lado O esporte lá E gofão Ela entrou Pois foi Mais um baseado Não demorou Muitas ideias Acostou Parabéns pra você Coisa linda de ver Tô com vontade de te Com o viu da praça E marola e beber Enfim Deixar acontecer Parabéns pra você Coisa linda de ver Tô com vontade de te Com o viu da praça E marola e beber Enfim Deixar acontecer Enfim Deixar acontecer Enfim Deixar acontecer Meus parabéns Vai pra vocês Com certeza É nóis Patrimônio da música brasileira Do nós também hoje Rap e rude Passou barulho Neguinho do cacheta na área Faz barulho aí Rap e rude Tamo junto Sigo mensageiro da favela Buscando dinheiro A dono de ouro e porretão Pra coroa A casa mais bela Pés firme no chão Ao se tratar da aquisição Sigo mensageiro da favela Buscando dinheiro A dono de ouro e porretão Pra coroa A casa mais bela Pés firme no chão Ao se tratar da aquisição Disponho isso Não vai dar uma fé Me leva além Se deixar esses puto roncar Nós não sai do lugar O governo caga Pra quebra de onde nós vem Manipula pra ver Nossa gente se matar Quem falou que nós Não temos forças Hein Pago de coitado É o cara É nós é vilão Foda-se essa fábrica De super bem Liram nossos copos Mas não tiram Nossa informação Segue o dialeto Branco preto Pardo e no final Nas contas Mescla tudo E vem no que vai dar Mas o papo reto Do bestiço Que vem do anonimado Humilhado e apontado Vai ser cara que está Motivando corações Emitindo transversões Confundindo aqueles Que se dizem sábios Sobrevivo de noções Emitindo transversões Vai de algema Tá com meus punhos Mas não meus lábios Sigo o mensageiro da favela Mensageiro da favela Buscando dinheiro Adorno de ouro e poeta Da coroa A casa mais dela Pés firme no chão Ao se tratar da aquisição Sigo o mensageiro da favela Mensageiro da favela Buscando dinheiro Adorno de ouro e poeta Da coroa A casa mais dela Pés firme no chão Ao se tratar E aí Udi Rap em rude O fulgo Júnior O nome palhaçada É a miséria Muita gente morrendo de fome Enquanto você consome Cadê a honra de um homem Gente morrendo de fome E você nada faz Aí Político Incapaz E esse meu sentimento Compartilhado Pra todos Caiu na roda É bobo E esse bobo É o povo E o povo Somos nós Então irmãos Soltei a sua voz Eu falo a verdade Essa é minha atitude Não tô nem aí É perude Se eu tô com microfone É tudo no meu nome Aqui sujeito homem Quero ouvir Mãos pro alto então Sigo mensageiro da favela Mensageiro da favela Buscando dinheiro É dono de ouro e corretão Da coroa A casa mais dela Segue filme sem dar vela Peste-me no chão Ao se tratar É mensageiro da favela Sigo mensageiro da favela Buscando dinheiro É dono de ouro e corretão Da coroa A casa mais dela Vai de novo velho É fácil me encontrar Dando um rolê Pela minha área Bomberta do Corinthians É minha cara Conheço 5-7 12-121 Mas meu artigo é o rap Esse é meu pai Com um tempo de atitude Sempre na correria Amado de rimas Assim é meu dia-a-dia Correndo até com a fita Sem atrasar ninguém Vindo dos atrasalados Que é o que mais tem Nos meus vinte e poucos anos Já vi coisas demais Agora eu corro atrás Cusco a minha paz Noite é uma criança E eu também tô na dança Hip-hop é minha cara Desde minha infância Estágio supervisionado No metrô São Pedro Pacharel formado Rap é autêntico Realdade, humildade e procedimento Sou capiões É fiel, muito respeito Sigo mensageiro da favela Buscando dinheiro Uma dor no dia Corretão Fica a coroa Na casa mais bela Segue firme sem dar guela É o mensageiro da favela Sigo mensageiro da favela Peguindo cachê Uma dor no chão de ouro e proretão Da coroa a casa mais bela Segue firme sem dar guela E os meninos chamam se tratar É o mensageiro da favela Favela, 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 favela Favela, 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 favela Barulho para Neguinho do Caxeco e Rappin' Rude Favela, 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 favela Faça um barulho pro velho aí É patrimônio da música popular brasileira, Rappin' Rude Isso aqui é uma honra, muito obrigado de verdade Muito obrigado Eu não agradeço Neguinho do Caxeco é o mensageiro da favela Rappin' Rude é o mensageiro da favela Faz barulho aí Até a próxima Um bom malandro, não humilha, não desande, não se ilude Vem aí um Rappin' Rude com nós, que honra Satisfação total, Neguinho E a festa continua aí Tem muito amigo, muito convidado, bom vindo Igual esses daqui também, valeu? Satisfação total, até a próxima Sucesso sempre A vida às vezes surpreende a gente de uma maneira Amor é só de mãe, frase e clichê que eu sempre dizia Longe de mim, esses patos de um papel A noite vinha, juntava a matilha e saia a casa Olhos vermelhos, tomassa, puxa, prende, passa Já eu te ligo no corpo, pense num cara louco Bagunçando as cotinas e mandando pra casa Só que do nada essa filhada, bicho, aparece Vestido curto, dou surto, querendo pegar Parei pra ver e vir pra crer, coração nós quer O jeito que ela faz Tira paz, vou demais, quase perco o gás Mas eu sigo sagaz Desço a lenha sem pena e ela perde mais Tira paz, tira paz, vou demais, quase perco o gás Mas eu sigo sagaz Desço a lenha sem pena e ela perde mais Porcos luz e a luz, fumaça no ambiente As nossas imperfeições se entendem perfeitamente Vejo ela no espelho, recebendo tão contente Puxo o cabelo, tu tá muito esclavo, quase estente O jeito que ela faz Tira paz, vou demais, quase perco o gás Mas eu sigo sagaz Desço a lenha sem pena e ela perde mais O jeito que ela faz Tira paz, vou demais, quase perco o gás Mas eu sigo sagaz Desço a lenha sem pena e ela perde mais O jeito que ela faz Tira paz, vou demais, quase perco o gás Mas eu sigo sagaz Desço a lenha sem pena e ela perde mais O jeito que ela faz Tira paz, vou demais, quase perco o gás Mas eu sigo sagaz Desço a lenha sem pena e ela perde mais Desço a lenha sem pena e ela perde mais Desço a lenha sem pena e ela perde mais Muito obrigado, meu irmão, pela participação Seguindo o cacheta Obrigado, 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 valeu, valeu, Santos Tamo junto Hoje quem piloto é o amigo da igreja Deixei na garagem quebrada igual o trovão Fica louco é pouco perto do que o pai almeja Liguei as cretinas, é tipo uma da avião Dois camarades, um do lado e do outro Tá reservado o nome do pai Vai dar música que eu só quero do mundo Vai ter coronar, já vai, borão Até o DJ eu já dei um troco Trilha só não era consciente, vai Já que é daqui que o teu tiro, tô solto Pode tocar Felipe Boladão Então, DJ Pedro É hoje que não vai causar tumultuar Chocando pro alto, já vai Você e paluco de quem não gosta Quando amanhecer é arrestado É lá no Guarujá As piranhas do as vozes vão tudo Com o elagosto É hoje que não vai causar tumultuar Chocando pro alto, já vai Você e paluco de quem não gosta Quando amanhecer é arrestado É lá no Guarujá As piranhas do as vozes vão tudo Com o elagosto Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Aí! Música é piloto, é o amigo da igreja Deixei na garagem quebrada Igual o trovão Fica louco, é pouco perto Do que o pai almeja Peguei as cretinas E ativo o moto, avião Dois camarades, um do lado, do outro Tá reservado no nome do pai Mas na busca, eu só quero do bolo Pra ter corona, chapa e borbão Até o DJ eu já dei um troco Trilha só na hora consciente Vai, já que é daqui que tu tira o teu som Pode tocar Felipe e boladão Então DJ Pedro É hoje que não vai causar tumultuar Chocando pro alto, já vai Você e paluco de quem não gosta É lá no Guarujá As piranhas do as vozes vão tudo Com o elagosto É hoje que não vai causar tumultuar Chocando pro alto, já vai Você e paluco de quem não gosta Quando amanhecer a rezar É lá no Guarujá E as piranhas do as vozes vão tudo Com o elagosto Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Desse jeito, amigo da igreja Tranquilidade hoje para no ar Nem sempre foi assim Bora aproveitar Depois de tanto lutar, lutar Eu consegui minha fé da lama tirar O robô no rebote puxado pela BEME Rumo ao litoral, já já eu pronto por lá E a cara do recalco, puta hoje virou meme Confesso, tá legal Nem consegue disfarçar Tá pra nascer quem vai tirar o nosso fogo Colher a dor na vida Esse mundão pra mim é campo Se não puder fazer o gol na hora eu toco Jogo no coletivo, pai é trapo Tá pra nascer quem vai tirar o nosso fogo Colher a dor na vida Esse mundão pra mim é campo Se não puder fazer o gol na hora eu toco Jogo no coletivo, pai é trapo Sem mais delongas, ó Fogo na bomba e vai Andando bem, minha colheita é da hora Quem ora contra mim Deus é mais, eu sei que cai Eu sigo sem os inimigos Tão me chorar Quem vai tirar o nosso fogo Colher a dor na vida Esse mundão pra mim é campo Se não puder fazer o gol na hora eu toco Jogo no coletivo, pai é trapo Tá pra nascer quem vai tirar o nosso fogo Colher a dor na vida Esse mundão pra mim é campo Se não puder fazer o gol na hora eu toco Jogo no coletivo, pai é trapo Jogo no coletivo, pai é trapo Faz barulho aí quem tá curtindo ainda, ê! Tranquilidade hoje para no ar Nem sempre foi assim, bora aproveitar Depois de tanto lutar, lutar Eu consegui minha véia da lama atirar E o robô no remoto, puxado pela BN Rumo ao litoral, já já eu pronto por lá E a cara do recalco, por hoje virou meme Confesso, tá legal, nem consegue esforçar Tá pra nascer quem vai tirar o nosso fogo Colher a dor na vida Esse mundão pra mim é campo Se não puder fazer o gol na hora eu toco Jogo no coletivo, pai é trapo Tá pra nascer quem vai tirar o nosso fogo Colher a dor na vida Esse mundão pra mim é campo Se não puder fazer o gol na hora eu toco Jogo no coletivo, pai é trapo Jogo no col... Plantando bem, minha coleta é da hora Quem ora contra um Deus é Mas eu sei que cai Eu sigo o zé e os inimigos tão me chorar Tá pra nascer quem vai tirar o nosso fogo Colher a dor na vida Esse mundão pra mim é campo Se não puder fazer o gol na hora eu toco Jogo no coletivo, pai é trapo Tá pra nascer quem vai tirar o nosso fogo Colher a dor na vida Esse mundão pra mim é campo Se não puder fazer o gol na hora eu toco Jogo no coletivo, pai é trapo Jogo no coletivo, pai é trapo Jogo no coletivo, pai é trapo Mais uma vez, a minha feze fez inabalável E eu já naveguei no mar bravio Com a mente estável, assim sou eu Tirando onda até na dificuldade Adaptando as adversidades Se tem, nós tira a chifra, se não tem também A minha esforça não vem das notas de cem Sou pioca doce, eu sou errante Tudo que tenho vem do meu próprio suor Guerreiro eu sou, perseverante Sigo ditado, nem melhor e nem pior Diferenciado, marreto, sinojeto, não Pés no chão pra não tombar Poucos aliados, ligeiro com o espousadão Eu boto pra decolar Diferenciado, marreto, sinojeto, não Pés no chão pra não tombar Poucos aliados, bem poucos Ligeiro com o espousadão Eu boto pra decolar Eu boto pra decolar Mais uma vez, a minha feze fez inabalável Eu já naveguei no mar braviu Com uma mente está meu Assim sou eu Tirando onda até na dificuldade Adaptando as adversidades Se tem nós, tira a chifra Se não tem, então bem As minhas forças não vêm das notas de cem Sou pioca doce, eu sou errante Tudo que tenho vem do meu próprio suor Guerreiro eu sou, perseverante Sigo ditado, nem melhor e nem pior Diferenciado, marreto, sinojeto, não Pés no chão pra não tombar Poucos aliados, ligeiro com o espousadão Eu boto pra decolar Diferenciado, marreto, sinojeto, não Pés no chão pra não tombar Poucos aliados, bem poucos Ligeiro com o espousadão Eu boto pra decolar Eu boto pra decolar Diferenciado, marreto, sinojeto, não Pés no chão pra não tombar Poucos aliados, bem poucos Ligeiro com o espousadão Eu boto pra decolar Eu boto pra decolar Desse jeito É o NK É o NK Mó satisfação Vem! Vários abandonam nessa Faltou aquela de fé Que dizia que amava Nas madrugadas Só sobrou, mas pois é Sua mãe morgueira é Que sempre se manteve de pé E nascerca de calma Ela sempre te alertou Mas você nunca escutou Pouco de sempre faltou Tava atrás da melhora Melhora pra quem faz favor Bora olhar só onde eu tô Indo na cadeia Visitar você agora Todos os dias Sei que sua senhora chora Vem! Aê, velhinho Abadão, tô chegando Cujumbo, vou te visitar Saber como cê tá Como cê tá Não tá sozinho Sexta-feira na madrugada Tô partindo Pode parar Vai estrombar Estrombar Aê, velhinho Eu vou te visitar Saber como cê tá Como cê tá Sexta-feira na madrugada Eu tô partindo Pode parar Vai estrombar Pode falar Rapaziada Quem tiver feliz Levanta a mãozinha A porta e faz barulho Que é o DVD do NK7 Vem! 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 Se abandona, né? Só faltou aquela de pé Que dizia que amava Nas madrugadas Só sobrou um nóis, pois é Sua mãe malqueira é Que sem fins e matem de pé E você me ajudava Ela sempre te alertou Mas você nunca escutou Pro que eu disse sempre faltou Tava atrás da melhora Melhora pra quem faz favor Bora olha só onde eu tô Cadê eu visitar você agora? Todos os dias E eu sei que sua senhora Chora E aí Sabadão tô chegando Cujumbo Vou te visitar Saber como cê tá Como cê tá Não tá sozinho Senta-feira na madrugada E eu tô batendo Pode parar mais trombar Trombar E aí Vem! Sabadão tô chegando Cujumbo Eu vou te visitar Saber como cê tá Como cê tá Não tá sozinho Senta-feira na madrugada E eu tô batendo Pode parar mais trombar Pode falar Cajeta Muito obrigado pelo convite Certo, irmão? Agradeço de verdade o que cê tá fazendo por mim Muito obrigado Faz barulho aí, família Mostra a participação, certo? Te amo, cuzão Te amo Cuidado, cara Para usar pantona, né? Faz barulho aí pra esse cara aí, família De verdade Essa foi a pura, Brasil Pra finalizar nosso TV Daqui o Chave de Ouro Convidei esses caras aqui, ó Que vocês vão ver Vou ficar falando não SP Ritmo Se tiver um baile funk hoje Se tiver um baile funk hoje É que o moleque na semana Pode crer que não fica de touca Muitos manos dá um trampo E hoje também que são da vida louca No mundo a você tá ligado Que tem que ser consciente São famosos que ficam de boa E muitos rebri botando a chapa quente Pode crer que não vende agora Eu te convido para o baile funk Aê, vagabundo! Se joga! Se tiver um baile funk hoje Se tiver um baile funk hoje Aê! Seita, sábado e domingo Vai ter baile funk e a noite promete E a noite promete Seita, sábado e domingo Vai ter baile funk e a noite promete E a noite promete Fala que é a noite promete Fala que é nóis Fala que é nóis Eu mando pra todos nós quebrados E o pé e meu lá pra todos os guerreiros Fala que é nóis Manda um funk pra morena Fala que é nóis Eu mando pra todos nós quebrados E o pé e meu lá pra todos os guerreiros Já chegou o verão Janeiro, fevereiro, carnaval estrada Pega minha taquitel, minha regata, minha lupa e vou cair pra praia Fala do PS e arrumei o transporte que a ideia é essa Tem os mano que vão de carro de moto Outros que vão de bici E tirando o lazer Bebendo uma brama, pegando uma onda Fala que é nóis Fala que é nóis E o pé e meu lá pra todos os guerreiros Linha de frente E no futuro é só o desespero Lá tô bem, rebuscando a felicidade E no futuro é só dignidade Com fé e força, com fé e força Os tripulados, só os verdadeiros E mais na frente, vem quem? Os aliados Sempre lutando, sempre lado a lado Oi tranquilidade Eu quero paz Pra todos os parceiros que o dia viveram Os que são E pro povo medir da periferia Que só quer ganhar O futuro digno de um cidadão Quem quer lutar Quando a noite cai E ela vem E ela vem E ela vem Nesse mundo Deus é Que o dinheiro nunca cumpre sua postura No que é valência Tem que ser forte Pra sobreviver É revolta É revolta É revolta É revolta Oi dia As melhores estão pra vir Onde as melhores estão pra vir Oi contra oposição Vou reagir Cotidiano vai mudar Bala na agulha, chapa, tá muito querer Chegou a hora de recomeçar E aí, e aí, original E aí, e aí, original É um guerreiro de fé, fé, fé É que os moleques na semana Podem crer que não fica de touca Muitos mais não dão trampo E outros também que são da vida louca No mundo a você tá ligado Que tem que ser consciente São poucos que ficam de boa E muitos sempre voltando a chapa tete Cotidiano vai morrendo Podem crer que não vem É que eu vim do barulho, barulho, barulho E aí, e aí, original É os guerreiros de... E aí, e aí, diz É os guerreiros de fé, fé, fé O que for da fé Simplicidade nós sabe quem é Deus me abençoe, eu mando o som Peço saúde, paz, proteção A comunidade chora E perdemos mais um guerreiro É que a comunidade chora Chora, favela Saudades, rio Foi inacreditável o que aconteceu Dentro de uma nova missão na batalha Se foi com Deus É difícil, mas eu vou te explicar Um parceiro firmeza, tranquilo e sereno Novo nas artes, perdo no pensamento É assim que eu assisti a eles Agora é só lembrança que fica na mente A comunidade chora E perdemos mais um guerreiro É que a comunidade chora Chora, favela Saudades, rio Saudades, rio Lágrimas cai que já passou no sofrimento Na minha vida toda sorte me arrebento Graças a Deus Sempre chegaram e nunca esquecerão de mim Em qualquer situação eu ia até ouvir Mas mesmo assim a saudade continuava E a depressão Que lá no pátio na direta andava só E os companheiros diziam Conversa que é melhor No dia igual aos outros Tava fazendo uma letra Pros amigos meus quis Oi, saudade No mesmo dia tinha traca Dom Sedex Do meu pai esse perdoado Saudade é cruel Você seguiu essa vida Porque tu quis Infelizmente tu se encontra Lá do outro lado E a vossa vida aqui fora tá infeliz Cai lá no rosto rolam Rolam, rolam várias lágrimas E vão embora Oi, no rosto rolam E de quem te adoram No rosto rolam E de quem te adoram Lá de lá Diretoria tá de pé Aí, mané Olha a revolta dos moleques Resolvedor E selva de pedra em que vivemos Passa esquivado do medo Temos que nos libertar O que mais aqui está difícil Mas se liga em mim se primo Eu vou continuar Eu peço a Deus Para que alivou nós Prendendo meus pensamentos Mas não fala não Não, 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 não Eu sou guerreiro, sou certo E não admito falha Favela dá um papo reto Eu sou guerreiro, sou certo Favela dá um papo reto Nós somos faricadara Mas vai ficar de bom e boladão O fato é pra curtir na disciplina Mas vai ficar de bom e boladão Eu só quero é ser feliz É, que poder Mas eu só quero é ser feliz Feliz, 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 feliz Onde eu nasci É, que poder Foi minha cara, autoridade Eu já não sei o que fazer Com tanta violência Eu sinto medo de viver Pois moro na favela E sou muito desrespeitado A tristeza e a alegria Que caminha ao lado a lado Eu faço moração Para uma santa protetora Mas sou interrompido a tiros Enquanto o rico mora Numa casa grande e bela O pobre é humilhado Esculachado na favela Já não aguenta mais Essa onda de violência Só peça autoridade Um pouco mais de conflito Vamos lá, quero ouvir Eu só quero Mas eu só quero é ser feliz Feliz, 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 feliz Onde eu nasci É E poder me orgulhar E poder me orgulhar Tamo de luto sim Fita preta no braço Não confio nem na minha sombra É só bala de aço Os inimigos é Um dia bom ir pro céu Depois tu vai lá na praia Festa no Borel Um clima meio sinistro Situação constrangedora Maluca era sangue bom Praticava um doze Era do bode Que já é viajava em ciclone Mexeu com sentimentos Sabemos que revoltou Deus levou um aliado Humilde e sofredor Esteja onde está Estamos sempre a orar E sua família Fique firme e vamos Amigo Deus que te proteja Aonde quer que esteja Nós oramos por vocês Amigo Deus que te proteja Pedimos pra ficar comigo Começa esse funk Vou te dizer que é de abalar Deixar um abraço aí A todos os mestres de cerimônia Morou mano? Que são precursores Certo? A todos Sem exceção Os que estão em vida E principalmente os que se foram Certo? Agradeço a Deus E a vocês Pela história que vocês plantaram No funk da Baixada Santista E o funk da Baixada nunca morreu O funk continua de pé Só que o funk é a Baixada E é o mundo todo Hoje família Um abraço aí A todos os mestres de cerimônia Sem exceção Os da antiga Os que estão começando E principalmente os que foram Fiquem todos Com Deus Faz barulho Quem gostou Liberdade aí A todos os mestres de cerimônia 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. É nóis que tá, esse é Zika, acessa lá, canal Luizinho da Bacia. Tchau, tchau.